Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. A potência do agronegócio brasileiro esteve no centro das atenções do Fórum de Investimentos Brasil, que começou hoje. Num painel agora à tarde, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou as ações do governo para tornar a produção mais atrativa para o mercado externo. Para a ministra, conquistar novos mercados passa pela adoção de tecnologias agrícolas mais sustentáveis, como as de baixo carbono, por exemplo. Vamos ouvir. Os próprios produtores rurais estão cientes de que a sustentabilidade da sua produção afeta a aceitação dos seus produtos nos mercados externos. A promoção da agricultura empreendedora, da agricultura inovadora, da agricultura inclusiva e também a promoção do meio ambiente. E o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também participou hoje do Fórum de Investimentos e falou sobre a integração do submarino Humaitá, que faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil. Nós tivemos aí o primeiro lançamento do submarino convencional, que foi em dezembro passado, e agora tem a junção principal do submarino, do casco do submarino, que é o vão central. Então isso será feito amanhã, uma cerimônia que se junta à parte central dele, o restante é mais fácil, e o próximo passo desse submarino Humaitá, que será o lançamento em água. Quer dizer, o projeto significa que o projeto está indo muito bem. Estados e municípios vão ter acesso a novas linhas de crédito para investir em projetos de segurança pública. O acordo foi firmado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BNDES, durante o Fórum de Investimentos Brasil. Segundo o ministro Sérgio Moro, a ideia é que as cidades financiem iniciativas que vão além da compra de equipamentos. O Ministério da Justiça quer motivar a apresentação de projetos que sejam mais ambiciosos no âmbito da segurança pública, que tenham um objeto mais abrangente. A unificação das comunicações entre as polícias, através da utilização de rádios digitais, questões relacionadas a investimento em iluminação pública em áreas urbanas de elevada criminalidade. Ou seja, é necessário ter bons projetos na área de segurança pública. E hoje foi o último dia do Fórum dos Caminhoneiros aqui em Brasília. O aplicativo de celular InfraBR, criado pelo governo para a categoria, foi um dos destaques citados no encontro. Neste segundo dia de reunião, além de avançarem nas discussões, foi apresentado o aplicativo de celular desenvolvido pelo governo federal para que os caminhoneiros saibam o valor mínimo do frete que poderão cobrar em cada viagem. De acesso fácil e de graça nas lojas virtuais, o aplicativo é mais uma facilidade para os trabalhadores autônomos. Nele é possível encontrar informações como valores de pedágios e previsão de paradas e pernoite. Vai dar uma oportunidade dele saber melhor sobre a sua situação, sobre a sua negociação com o transportador. E o governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.